E aí, galera do oitavo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia. E hoje nós iremos trabalhar relacionando conceitos baseado em arte e filosofia. Durante o nosso último encontro, ou aula através do Google Meet, ou nossa aula que é gravada, você conseguiu perceber a relação que existe entre a arte e a filosofia. E, claro, respondeu às atividades que estavam ali para que você pudesse compreender mais sobre esse assunto. E hoje nós vamos para o nosso relacionando conceitos. Logo em seguida, relacionando conceitos, nós vamos trabalhar um pouco arte na sociedade industrial. Então, vamos ficar atentos a essas informações para que nos próximos encontros que nós teremos no Google Meet, possamos discutir sobre esse tema, sobre essa relação da arte com a sociedade e, claro, com a filosofia. Então, vamos lá, nosso relacionando conceitos. Relacionando conceitos. Arte. Aqui nós temos dois lados. A arte estimula habilidade reflexiva e estimula processo criativo. Tem como intenção, aqui você vai colocar, intenção, cultura grega, intenção, o belo em si mesmo. Pode-se expressar por teatro ou fotografia. Vem da cultura grega, com críticas, denúncias e situações. O autor... Aristófanes, com comédias. Vou colocar aqui comédias. Comédias. Trouxe sátira. Mais à frente, fotografia, traz a intenção do artista, desenvolve possibilidade, modo como percebe a realidade, para com o mundo. Para com o mundo. O que é que vai acontecer? Percebe a realidade e a recria. A representa de várias formas. Então, você tem aí o nosso relacionando conceitos. Mas, antes de passarmos para o próximo capítulo, eu quero que você veja alguns tópicos desse capítulo, que vai fazer com que a gente lembre, de fato, sobre qual é o principal assunto. Nós tratamos esse capítulo sobre o que é belo. O que é o belo? A arte tem múltiplas expressões. Nós trouxemos aqui em alguns capítulos, só para que você possa perceber no início dele, depois a gente vai para o próximo capítulo. Nós trouxemos o que é algo belo, as múltiplas expressões da arte e relações entre arte e filosofia. Então, você conseguiu perceber, trouxemos um vídeo. Então, o que é algo belo? Belo, feio, agradável? Estamos familiarizados com esses termos. Também já percebemos que eles não são ideais, simples e sim conceitos, sobre os quais os filósofos se desbruçaram para pensar e refletir. Nesse sentido, a filosofia, como área de conhecimento, possibilita a reflexão acerca dos temas que trata a estética ou a filosofia da arte. A arte tem múltiplas expressões e nós fomos avançando e conhecendo. Falamos um pouco sobre o teatro de Epidauro, na Grécia, famoso por ser um dos maiores de sua época e também por ter uma acústica única que proporcionava perfeição ali aos artistas na hora do espetáculo. Falamos sobre arte e filosofia, trouxemos algumas informações e a filosofia, que é a ferramenta capaz de auxiliar e compreender o mundo de formas diferentes. Bem, também trouxemos aqui que não só na Grécia, mas a gente também sabe que existe ali, não apenas na Grécia, as peças de teatro que eram criadas em todos os períodos da história da humanidade. O teatro foi utilizado como meio para denunciar problemas, críticas, situações e opressão. Então, nós estamos trabalhando esse tema, foi um tema muito bom de discutirmos sobre essa relação da arte com a filosofia. Nós vamos agora para o próximo capítulo. Antes, eu quero deixar esse texto que diz, O artista deve, por assim dizer, dar algo de sua alma ao corpo da natureza que focaliza. Deve vivificar com sua própria vida e personalidade a substância não viva e impessoal que lhes é fornecida pelo mundo como matéria-prima para suas obras artísticas. O artista deve ressuscitar em sua vida, em seu sangue, em seu amor e em sua magia individual, tudo quanto entrar em contato com o seu gênio criador. Vamos para o próximo capítulo? Vamos iniciar aqui a discussão do próximo capítulo. Vamos aumentar aqui um pouco para que você possamos compreender. Nós estamos aqui trazendo já o Ciclista de 1913, de Natália, um quadro bacana que está lá no Museu em Rússia, São Peterburgo, ali na Rússia. Neste capítulo, nós vamos trabalhar indústria e arte, movimento da arte moderna, futurismo, expressionismo, falvismo e o cubismo. Abstracionismo, consequência da sociedade industrial. Vamos lá? Arte na sociedade industrial. O que é uma sociedade industrial? Eu pergunto para vocês em casa, para que vocês possam, ou vocês que estão em sala de aula, possam pensar sobre isso. Qual é a relação entre indústria e arte? A indústria valorizou apenas as máquinas? A revolução industrial afetou as artes e o capitalismo? Se fosse possível representar o movimento por meio de imagens, como seria? A indústria e a arte. Ao estudar a filosofia da arte, é interessante conhecer os principais pontos estudados. Nos anos anteriores, o percurso feito considerou como ponto de partida o modo como os gregos antigos compreenderam a arte e sua prática sob duas ideias, o naturalismo e o idealismo. Na sequência, você estudou que é possível desenvolver sensibilidade artística por meio da percepção. No ano seguinte, adentramos na Idade Média para compreender a maneira como os medievais uniram a arte e a religião. Observando que a Igreja Católica, grande responsável ou grande representante do cristianismo, utilizou-se das representações artísticas para catequizar o povo. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, no período do Renascimento, retornaram-se algumas das ideias artísticas dos gregos, como a beleza corporal e o valor das proporções. Nesse capítulo, faremos uma investigação filosófica da arte produzida no período da Revolução Industrial. Procuramos compreender como se deu o processo artístico e um período no qual valorizou-se a produção em massa em detrimento da produção manual. Nossa investigação inicia-se com uma pergunta. O que foi a Revolução Industrial? Então, vamos lá compreender o que foi a Revolução Industrial? Bem, a Revolução Industrial. Durante o século XVIII e o século XIX, ocorreram mudanças significativas entre elas e transformação do modo de produção do trabalho artesanal para o trabalho assalariado com a utilização de máquinas. A Inglaterra foi o país que deu início a essa Revolução, historicamente chamada de Revolução Industrial. Então, vou grifar para que você não esqueça. Podemos enumerar algumas razões para que isso tenha ocorrido. Vamos lá. A Inglaterra era composta de uma burguesia bem estabelecida economicamente e o país tinha boas relações de livre comércio na Europa, além de apresentar uma excelente localização geográfica que facilitava operações marítimas como a exploração dos mercados ultramarinos. Não esqueça, voltando aqui, que nós estamos trabalhando justamente com essa Revolução apresentando para vocês que existia um processo e que houve uma transformação. Então, a transformação era do modo de produção do trabalho artesanal para o trabalho assalariado e aí começam as transformações. A ideia de progresso fundamentada às ações promovidas pela Revolução Industrial. Enquanto isso, outras ideias importantes como a felicidade, a construção da própria identidade, a valorização da cultura e da religiosidade foram deixadas de lado. Então, destaque nesse assunto. Enquanto crescia o processo, enquanto se promovia a Revolução Industrial, outras ideias importantes, aqui destaco, a felicidade, a construção da própria identidade e a valorização da cultura e, claro, da religiosidade foram o que? Deixadas de lado por conta do processo da Revolução Industrial. Então, vamos lá, seguindo aqui para que a gente possa compreender um pouco mais. Ultramariano refere-se ao além do mar. Tá? Bom, vamos ver esse texto e, em casa, você vai respondendo as questões. O conhecimento sobre si mesmo é agora muito maior, mas isso não lhe deu a segurança que desejaram. Na civilização moderna, falta, afinal, a coesão que o passado tinha. Ela não continua, mas segundo períodos claramente identificáveis. Nem existe períodos definidos de estilos artísticos ou de qualquer outra forma de atividade. em vez disso, encontramos um outro tipo de continuidade, o de movimentos e contra-movimentos. E aí tem a tarefa para que você possa estar produzindo, para que você possa estar respondendo. Tá? Bom, o capítulo vai, de fato, explorar essa relação que é uma relação importantíssima com alguns assuntos que marcaram a época. e com isso nós temos algumas informações que elas são de fato importantes. Perceber justamente o que que se traz ali dentro dessa perspectiva que é apresentada. Bom, e agora nós vamos trazer para vocês esse quadro. Então, observem no quadro outras características marcantes da modernidade. Vamos lá. Modernidade. o destaque é a situação das diferenças entre ricos e pobres. Isso vem com a modernidade. Então, nós temos aqui ricos e nós temos aqui pobres. Outro ponto da modernidade, fortalecimento de quê? Do capitalismo. Então, o capitalismo se fortalece. Por isso que lá no capítulo anterior você percebeu justamente que algumas ações elas ficaram um pouco de lado por conta de todo esse processo. Então, a ideia do progresso fundamentada às ações promovidas pela revolução industrial. Enquanto isso, outras ideias importantes como a felicidade. Lembra que eu li? A construção da própria identidade, a valorização da cultura e a religiosidade foram deixadas de lado. Então, nós temos aqui algumas características marcantes desse processo da modernidade. Nós temos o surgimento dos movimentos sindicais. Também ele entra nesse processo. o que é isso, professor? O que são esses movimentos sindicais? E aqui nós vamos trazer os sindicatos que são os movimentos que estão aí. Existem vários movimentos que estão aí que trabalham junto a alguma classe específica. Pode ser operários, pode ser professores, não existe aí vários segmentos que trabalham com públicos específicos. Um pouquinho mais à frente nós temos aqui outras informações. Vou aqui para que a gente possa compreender. no início do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, surgimento do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, respectivamente. Então, tudo isso parte desse processo da modernidade. Você está aqui percebendo. Primeira e Segunda Guerra e o surgimento do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, respectivamente. trouxe dor, sofrimento e muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de retornar para os seus familiares. A produção artística da modernidade não é definida por períodos e sim por movimentos. Então, depois, na sequência, estão ali alguns destaques que é interessante que a gente possa depois estar acompanhando. Nós iremos trazer esse texto para que você possa refletir. No Brasil, também tivemos influências da modernidade? No Brasil, especialmente em São Paulo, surge um sentimento de renovação marcado pelo desenvolvimento socioeconômico decorrente do início da industrialização, do fortalecimento do sistema capitalista pós Primeira Guerra. Ao mesmo tempo, é que se expandiram as ideias socialistas difundidas com a formação do operariado, ou seja, os operários começaram a se organizar. O crescimento paulista era impulsionado pelo comércio do café, o que acarretava uma crescente industrialização, além de novas construções, oficinas, fábricas e, principalmente, mais oportunidade de trabalho que trouxeram imigrantes à cidade. Então, você percebe nesse texto que, de fato, chegou, sim, a modernidade e, com isso, a modernidade trouxe alguns pontos que nós precisamos destacar, como as ideias socialistas, a formação que é oriunda ali dos operários, também trouxe o crescimento paulista, que foi impulsionado pelo comércio do café, que acarretava ali uma crescente industrialização e, além de novas construções, como o caso ali de oficinas, fábricas, outras oportunidades. E aqui, um pouquinho, voltando ao texto, ele vai trazer que surge o sentimento de renovação marcado pelo desenvolvimento econômico, decorrente do início da industrialização e do fortalecimento do sistema capitalista. Isso pós-primeira guerra. E aí, você consegue perceber que há essas relações dentro da ideia ali do avanço. Você consegue perceber esse processo do avanço, que traz algumas condições para que isso possa ocorrer. Como eu falei para vocês, além de novas construções, de fábricas e, principalmente, mais oportunidade de trabalho, também trouxe imigrantes à cidade. Então, começaram a surgir ali pessoas de outras localidades morando nessa cidade. Eu vou ficando por aqui. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais, trazendo também, conhecendo um pouco sobre essas ideias que o texto apresenta justamente ali como as ideias socialistas. Vamos falar um pouco também sobre o capitalismo. Até o nosso próximo encontro.